Oi lindezas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou preparar um almoço muito saboroso, muito gostoso, viu? E claro que eu já vou começar fazendo nas minhas panelas novas, né? Afinal de contas eu comprei pra usar, não pra deixar guardar. E eu já peço que vocês cliquem aí no gostei, ó, dá um joinha pra mim, dá um like, que isso me ajuda muito aqui no canal. E se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui agora, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações e continue aí assistindo. Eu vou fazer macarrão, eu vou usar esse aqui, essa massa penha. E aqui tem uva passas, seleca de legumes, milho verde, aqui tem azeitona. Aqui é só a decoração que eu deixei, não vou usar esse nome. Aliás, talvez eu use aqui uma ou duas pimentas de cheiro, não sei. Mas ainda tem conserve aí, que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, eu vou, não sei se eu vou mexer, se eu vou deixar aí pra apurar mais o sabor. E aqui tem maionese também, ó, acho que eu vou usar maionese. Tá separado farinha de trigo, fermento e leite, que eu ia fazer um bolo mais cedo e acabei não fazendo. Provavelmente eu faço a mais tarde, com o café da tarde. Aqui tem uma louça, né, que eu tava lavando mais cedo aqui, então eu deixei ali secar. É, eu coloquei aqui algumas coisas pra fazer o tempero, fazer salada também, tem alface, tem coentro e essas outras coisas aí. Tá tudo lavadinho aqui já, só pra cortar. E esse barulho é o feijão aqui, que eu acabei de desligar o fogo. Ainda tá com pressão aqui, ó. Daqui a pouco sai. Ah, aqui atrás eu coloquei água pra ferver, pra fazer o macarrão. Aí tá linda. Vou até acender aqui o fogo pra esquentar nessa água aqui, ó. Caso eu precise. Aí já tem água quente. Não sei se eu vou precisar não, mas enfim. E como eu falei, já vou começar a usar minhas panelas, né, porque eu comprei pra usar, não foi pra enfeitar. Eu vou usar essa frigideira aqui pra poder fazer o frango. Eu vou usar esse aqui, ó. Aqui eu tenho quatro pedaços de sobrecoxa, né, quatro sobrecoxa sem pele e três linguiça toscana, já tá descongelada. Eu vou temperar aqui agora. Aqui tem dois dentes de alhos grandes, bem grandes, macerados. Vou colocar aqui pra pegar sabor. Vou colocar um pouco de sal. Vou colocar um pouco de pimenta do reino também. E páprica doce. Apaguei ali o fogo da água. A clarinha tá ali assistindo, o Miguel tá dormindo. Vou colocar um pouco de vinagre balsâmico também. Um pouco não, mas tem bastante, ó. Aí eu vou deixar marinando aqui nesse temperinho, nesse, nesse escondimento, nesse alho. E o vinagre balsâmico também dá um sabor bem gostoso aqui, principalmente no frango. Aí eu vou deixar aí. Eu vou colocar um pouco de alecrim aqui também. Aí já vai pegando o sabor tudo junto aqui. Vou deixar marinar aqui o guarda-olho com esses temperos, né? Porque, pra não ficar bagunça, o feijão ainda tá saindo a pressão. Aqui eu vou colocar, congelar o restante do feijão e colocar um pouco aqui pra gente almoçar. Eu amei esse caldeirão aqui, já falei pra vocês, né? Esse mini caldeirão aqui. Eu acho ele excelente pra fazer, pra colocar exatamente feijão. E a água aqui daqui a pouco tá fervendo. Vai demorar um pouquinho aí. E aqui já ferveu essa aqui, ó. Apaguei o fogo já. A água aqui começou a ferver. Eu vou colocar aqui o macarrão, ó. Eu já tinha colocado o sal aqui na água. E eu vou deixar agora cozinhar aqui por 10 minutos. Vou deixar sempre tampado. Não vou tampar não, porque senão começa a esfumar aí. Aí eu vou abrir aqui agora o feijão. Já caiu a pressão. Bate, troca aqui. Pra ver como fica esse feijão aqui. Acho que acabou cozinhando demais aqui por já. Ai, Jesus. Olha que cozinhou demais. Vai poder desligar do antes. Não desliguei, agora eu vou deixar assim, né? Não tem jeito. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Já tá muito seco. Vou colocar um pouco de água. Tá bem grossinho o calço, então não tem problema se colocar água, né? Já vou fazer aqui o franco, porque eu tô com medo de Miguel acordar e eu não consegui fazer muita coisa. Então eu vou adiantar logo aqui, né? Coloquei o franco aqui, eu acho que tá muito fácil. Tá melhor assim, né? Vou colocar aqui um pouco de banho de porco. Eu comprei essa banha de porco aqui pra ver se eu gosto dela, se eu acabo me adaptando a usar banho de porco ao verde e óleo, que é muito mais saudável, né? Se você comparar assim a banha e o óleo, claro que a banha é muito mais saudável, porque é algo natural. Vou colocar só um pouco. Já vou colocar aqui o frango, pra ver se tá aí que vai ficar muito bom, né? Ah, eu coloquei limão aqui também, ó. Vocês tão vendo aí, eu esqueci de falar. Eu coloquei um limão, espremi e coloquei aqui também pra pegar o sabor. Aí eu vou tirar aqui o limão e isso aqui eu não vou jogar fora esse caldo. Eu vou usar esse molhinho aqui pra poder regar aqui também. Mas primeiro... Ai, tá no meu pé. Primeiro eu vou deixar fritar isso aqui tudo, deixar secar um pouco. É que quando estiver secando eu venho e rego com esse molho que ficou aqui, ó. Vou deixar sempre tampado. Enquanto isso eu já vou fazer aqui os temperos e a salada é clarinha. Aqui, ó, mãe. Trabalho da senhora aqui, ó. Descascar a colher de quatro batatas e a cenoura, viu? Eu acho que já tá pronto, porque eu vou tirar pro lado. Pegar com cuidado pra eu também não arranhar, né, minha panela. Tá bom. Gente, olha a cara linda que isso aqui deu. E olha que eu nem coloquei açúcar aqui pra poder dourar um pouquinho, pra pegar um sabor. Acho que eu vou fazer até isso depois. Às vezes eu gosto de colocar açúcar bem raramente, né, pra dourar e ficar um sabor assim meio que agridoce. Mas só pelo vinagre do balsamo que já ficou essa coxa toda assim de comida. Agora eu vou deixar só fritar assim um pouco o outro lado. Eu acabo de virar pra depois jogar aqui esse molhinho que ficou. Eu vou tampar aqui agora. Eu só vou deixar fritar um pouquinho o outro lado. Vou colocar pela metade como aqui do outro lado. E aí depois eu jogo esse molho aqui que ficou marinando pra complementar, né? E o macarrão aqui também já tá pronto. Eu não gosto dele muito mole não, então eu vou apagar o fogo agora. Gosto dele assim um pouco al dente. Já deu uma leve dourada aqui, do lado de baixo também. Eu vou colocar aqui o restante do molho. E pra não perder isso aqui, né, que eu não sou do bolo, eu vou colocar aqui a água que eu tinha esquentado aqui. Tirar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui o restante do molho. As batatas eu coloquei assim, em quatro pedaços. Eu já vou acrescentar aqui também. Já vou colocar a água aqui. Vou acrescentar aqui também as rodelas de pimentão e cebola. E aí vai cozinhando e dando sabor aqui ao mesmo tempo. E quando estiver terminando aqui, quase cozinhando, aí eu venho, opa, aí eu venho e coloco o coentro aqui. Fazendo assim, tipo uma muqueca, tá? Mas não é muqueca não. É só tampar e deixar aí cozinhar. Agora bora começar aqui a fazer o molho do macarrão, né? Vou usar aqui a mesma panela. Vou colocar aqui um pouco de azeite e vou colocar manteiga também. Engraçado, né? Coloquei a banha de porco lá no frango e aqui eu estou usando azeite e manteiga. Indecisão, né gente? Indecisão pra mulher. Coloquei aqui a cebola pra deixar dourar ali. Vou mexer aqui um pouquinho e deixar dourar um pouquinho. Pra já jogar o alho também. Já tá quase dourando aqui a cebola. Agora eu vou adicionar aqui o alho. Eu macerei aqui dois dentes de alho bem grandes também. Vou adicionar aqui milho verde e ervilha. Aí tem ervilha, tem um bocado de coisa aqui com a saleta de legumes, né? Na verdade. Vou adicionar aqui um pouco de páprica doce também. Só pra dar uma cor. E um pouco, muito pouco aqui a caça frango. Bem pouquinho também. Só pra mudar de cor isso aqui. Agora eu vou apagar aqui o fogo. E já vou colocar as outras coisas aqui também em seguida. Tô acrescentando aqui uva, passas e azeitona sem caroço. Azeitona verde, né? Coentro. Vou colocar maionese aqui também. Maionese a gosto. Aqui foi cerca de 200 gramas de maionese, viu? Coloquei no olho assim, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Um sachêzinho daquele pequeno. É porque o meu é grande de 1kg. Mas um sachê pequeno você consegue fazer isso aqui. Só vou acertar aqui o sal, porque eu coloquei o sal só na massa do cozimento. Não coloquei aqui. Não precisa exagerar porque a azeitona já tem sal, né? Vou colocar um pouco mais de maionese. Eu acho que eu preciso demais aqui. Eu gosto da maionese, mas se alguém for fazer, pode colocar creme de leite também que fica bom, viu? Aqui como é uma macarronese, eu gosto de fazer assim, com maionese. Aí eu acrescentei aqui o macarrão. Mas é só misturar tudo. Ficou o macarrão pronto. Bora ver agora como é que ficou esse frango, né? Acertou. Vou deixar destampado aqui um pouco, pra ver se seca essa água aqui, pra começar a engrossar, né? Tá quase cozido aqui, ó. Quando a batata estiver boa, já estiver cozida, o frango também vai estar cozido. Eu vou tampar aqui, deixar sempre tampado. Porque aí evapora um pouco mais do líquido e engrossa. E aí o tempo de cozinhar também. Bom, lindezas, eu acabei de apagar aqui o fogo. Eu finalizei aqui, deixei secar bastante aqui. Eu finalizei com coentro, como eu falei pra vocês, quando eu estivesse quase pronto, eu ia colocar o coentro. Não mostrei pra vocês se acertava, porque o selo tava carregando. Mas já está pronto aqui, tem um molhinho também. Não deixei muito, mas também não deixei secar. E fiz uma saladinha também, bem básica, que tem alface, tomate, cebola e coentro. Eu vou temperar aqui com um pouco de vinagre, um pouco de azeite, né? Só pra finalizar. Então deixa eu mostrar todo o resultado aqui pra vocês, né? Como eu sempre faço aqui. A arrumetura aqui pra mostrar pra vocês, né? O resultado final aqui, o feijão. Que eu já tinha mostrado. Fiz um arroz também, bem simples, escorrido. Caso as crianças não queiram aqui comer o macarrão. Mas eu acho que vai, né? O macarrão tá uma delícia. E todo sucesso aqui tá por conta desse frango, viu gente? Tá uma delícia. Eu já provei aqui o tempero. Tá muito bom. Se eu colocasse as outras coisas que eu tava pensando em colocar, ia ficar aqui ainda melhor. Da próxima vez, quem sabe, né? Mas só assim já tá muito bom. O macarrão também, que é um macarronese. E a saladinha também, que como eu falei, eu ainda vou temperar. Mas só assim já tá muito bom, viu? O almoço de hoje tá uma delícia. Vem almoçar com a gente, lindezas. Pode vir, viu? Dá pra todo mundo aqui. Pode chegar que a gente almoça aqui. Gente, pensa aí como esse almoço ficou gostoso. Ficou? Delícia. Se você aí quiser fazer também, se não tiver opinário balsâmico, ele é bem baratinho, viu? Não é caro não. Eu não lembro agora quanto foi, mas ele não é caro não. Você pode usar molho inglês também, molho shoyu pra outra coisa. Aí nesse preparo você faz, ele tempera bonitinho o frango. E usa vinagre ou limão, o que for de sua preferência. E usa molho inglês também, que fica muito gostoso. E é isso, amores. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra todos vocês e nos vejo no próximo vídeo.